Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Anderson, sou professor de História aqui da Secretaria de Educação. Além de professor, também sou formador da área de Humanas também aqui da Secretaria. E hoje a gente vai iniciar essa palestra que já vem sendo bastante comentada durante as semanas e bastante divulgada. E aí nós temos aí essa problemática de trabalhar nessa palestra sobre as comunidades e educação. E o objetivo dessa nossa palestra de hoje é podermos agregar mais ainda a valorização da cultura africana dentro do nosso município. E poder trazer também um pouco mais de incentivo a essa valorização, principalmente a essa conscientização que a gente deve ter a partir de amanhã, onde a gente comemora esse dia da consciência negra. Então, realmente, essa valorização deve ser realmente incrível para nós. E tentarmos valorizar. E temos hoje alguns palestrantes que vão estar conosco, que é o professor Rafael Ferreira, o professor Ícaro Amorim e a professora Cláudia Quilombola. E o objetivo da nossa palestra de hoje, como eu falei para vocês, é realmente a valorização social e cultural para o nosso município. Então, eu queria poder, primeiramente, agradecer ao CODIM, a Secretaria de Inclusão e Diversidade lá da SEDUC, por ceder, na verdade, alguns dos pesquisadores que estão aqui comigo, na pessoa do seu, Aldemir, que durante a semana me deu muitas informações, muitas ajudas para a gente poder ter esse trabalho aqui. Podermos poder valorizar. Eu queria poder chamar o nosso primeiro palestrante, que é o professor Rafael Ferreira, que ele vai falar um pouco sobre, realmente, o protagonismo da cultura negra, da consciência negra. O professor Rafael Ferreira, ele é doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará, é graduado em História e Licenciatura pela UVA, Universidade de Valle do Acaraú, é membro do Núcleo das Africanidades Cearenses, o NASCE, que congrega professores, alunos, pesquisadores e membros do movimento negro, que intervêm na área de africanidades, notadamente, que dá apoio à Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história africana e afrodescendente nas escolas públicas e particulares. É capoeirista, educador, pesquisador da história e da cultura do negro. Seja muito bem-vindo, professor. É capoeirista, educador, pesquisador da história. Muito obrigado, Anderson. Boa tarde a todas, boa tarde a todos e a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Anderson, por favor, confirme se está me ouvindo bem. Aí com a mão, para me ter uma ideia, se está tudo correndo bem. É uma, como eu já falei, é uma satisfação estar aqui também, estar dividindo essa mesa com a professora Cláudia Quilombola, que é uma colega e parceira do NASCE, há mais de 10 anos, que nós nos conhecemos, e já tive o privilégio de pesquisar com ela durante o mestrado na comunidade quilombola dela, lá na Serra do Joá, em Calcaia. Foi uma experiência maravilhosa, onde nós fizemos uma pesquisa guarda-chuva, naquele período, onde eu pesquisava sobre a capoeira, dentro da comunidade, ela pesquisava sobre o pertencimento, e aí nós tínhamos parcerias também com uma outra colega que trabalhava sobre as rezadeiras. Então, já fizemos artigos juntos, estivemos no Copene, no Pará, fomos ao Rio de Janeiro também apresentar trabalho sobre a sociopoética, e agora estamos aqui trabalhando sobre a petagogia da professora Sandra Petit. Eu tive esse privilégio de fazer, de trabalhar isso durante o doutorado, acho que a professora Cláudia também agora vai ter esse privilégio também de trabalhar a petagogia, somente a petagogia, não sei, ainda depois a gente vai falar um pouquinho, mas é muito, foi uma satisfação estar aqui com ela, dividindo esse momento. E é uma satisfação também estar com vocês, agradeço ao Anderson Guedes em nome da Secretaria de Educação do município de Guaiúba, e quando ele entrou em contato comigo, para me convidar para esse momento, eu me senti muito feliz e honrado, e logo de imediato já aceitei o convite para estar com vocês aqui, professores e professoras do Ensino Fundamental 1 e Fundamental 2 do município, para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Amanhã, exatamente, é dia 20 de novembro, e nós temos esse dia como o Dia da Consciência Negra, como o Dia do Povo Negro, e nós temos uma história muito longa para se falar, e não só uma história de tragédias, não só uma história de escravidão, como a gente conhece através dos livros. Eu também sou historiador, como o professor Anderson Guedes, e eu queria lembrar a vocês, professores e professoras, a responsabilidade que nós temos, principalmente quando nós trabalhamos com crianças e pré-adolescentes. Eu estou tendo a experiência, nesse exato momento, de também trabalhar com pré-adolescentes no sistema socioeducativo aqui do estado do Ceará, e está sendo para mim uma experiência muito gratificante. Ontem foi um dia muito especial, porque nós recebemos alguns professores de fora e fizemos oficinas de batuque, de maracatu, dentro do centro socioeducativo, com esses adolescentes, e foi uma experiência bacana. Os meninos, a maioria, são adolescentes negros e da periferia, e que não têm nenhum contato com essa temática sobre as africanidades. Antes de a gente iniciar as atividades, já estavam perguntando o que era esse dia, o dia da consciência negra. E aí nós levamos eles para vivenciar alguns momentos, assistindo um filme do Visouro, que é um capoeirista, um mito da capoeira, e a gente vai poder falar um pouquinho dele também depois. Mas, bem, falando aqui sobre africanidades e educação, que é o tema geral desse encontro, que já acontece desde o dia 16, aqui com vocês, professores do município de Guaiúba, é importante a gente lembrar que as africanidades nos fortalecem como pessoas. E hoje eu estou aqui especialmente com vocês, com meu cabelo afro, aqui solto, usando uma camisa especial, que é uma camisa que eu ganhei de um amigo de Senegal. E eu sempre gosto de usar essa camisa quando venho, sou convidado para falar sobre as africanidades, que surgiu na minha vida também depois de 2010, quando eu comecei a estudar sobre as africanidades. Nós moramos num estado que sempre negou a existência da população negra. E, às vezes, nós não nos percebemos negros por conta da pigmentação da pele, que não é tão forte, por conta do racismo que nós vivenciamos diariamente, por conta também da falta de referências que nós temos. Não que nós não temos, nós temos muitas referências, mas por falta de divulgação dessas referências, de vivenciar essas referências. Então, por muito tempo, essas minhas africanidades, elas estiveram apagadas. E exatamente amanhã, exatamente esse mês, essa semana, que é amanhã, que é o dia da consciência negra, é importante que a gente tenha essa consciência das nossas raízes, das nossas ancestralidades. Porque a gente aprende desde criança na escola, por isso que eu saliento a importância de estar falando para vocês, professores, que também devem ser professores e professoras negras de crianças negras e pré-adolescentes negros, nesse estado que nega a nossa cor, a nossa raça. Então, não quero aqui negar a existência ou a contribuição dos europeus, mas também não quero estudar somente sobre os europeus. E nós aprendemos desde criança somente essa cultura. Então, nós precisamos descolonizar o nosso currículo. Nós precisamos falar das nossas raízes, falar das nossas raízes indígenas e falar, em especial, hoje aqui, das nossas raízes africanas, que não é um presente ou uma herança que surgiu, o que chegou aqui há 500 anos atrás. É uma herança de mais de 4 mil anos atrás. E como professor de história, eu queria lembrá-los que uma das principais e primeiras civilizações que vai surgir no mundo é o Egito. Então, recentemente, eu estava dando aula para os meus alunos, no cursinho popular que eu dou aula, sobre as civilizações antigas. E quem são essas civilizações antigas? As primeiras civilizações, nós podemos trazer para cá o Egito, por exemplo. E onde é que está o Egito? O Egito está lá na África. Está lá na África. Eu gostaria, para que vocês pudessem me acompanhar, exibir alguns slides aqui e, para dar continuação, antes também, trazer uma musicazinha para a gente animal. Já fui antecipando aqui a minha fala, mas antes de dar continuidade, eu queria, por favor, colocar essa música aqui do Jorge Embejó, que é um artista negro. E aí ele tem um sambinha para a gente poder ouvir e refletir um pouco sobre a letra. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Minna, Guilou, Arrebolou. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa fenda Que veio junto com seus súditos Acorrentados em carros de pôr Eu quero ver Mangola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Minna, Que loa, Rebolo, Que loa, Rebolo, Aqui onde estão os homens, Do lado, cana de açúcar, Do outro lado, cartezal, Ao centro, senhores sentados Vendo a colheita do álbum não branco Sendo colhidos por mãos negras Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer? O zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi quem manda O zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi quem manda É zumbi quem manda Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Angola Pobre Bem bela Monjolú Cabila Nila Quiloa Rebelo Angola Pomburu Benguela Monjolú Cabila Nina Quiloa Rebelo Eu quero ver Tanto zumbi chegar O que vai acontecer Eu quero ver Tanto zumbi chegar O que vai acontecer Eu quero ver Muito grato, muito grato Deu vontade de dançar, né gente? Não sei vocês, mas eu fiquei aqui com vontade de dançar Ouvindo aqui esse sambinha do Jorge Benjó É bom colocar, iniciar com música esse momento, né? Então na Pitagurgia é assim, a gente já inicia já dançando, mexendo com esse corpo, né? Mesmo nesse momento de pandemia, de aulas remotas, né? A gente tenta inovar, né? E eu sei que vocês professores tentam fazer isso também todos os dias em sala de aula aí com seus alunos e alunas, né? Então foi importante trazer aqui essa música, né? Que citou vários países africanos que vocês acabaram de ouvir, né? Angola, Benguela E a África, ela não é um país, né? Ela é um continente com mais de 50 países E antes de dar continuação a essa nossa apresentação, né? O vídeo trouxe algumas imagens aí do tempo da escravidão, né? Então assim, eu não queria trazer somente essas imagens do período da escravidão Que foi um momento muito cruel e sofrido, né? Do nosso povo, né? Então eu queria também trazer aqui esse histórico também de 4 mil anos atrás, né? Que não só começa no Egito, mas diversas outras civilizações também que a gente vai encontrar na África Mas eu trago especialmente aqui o Egito Para falar de uma das primeiras civilizações Onde você já tinha ali já o desenvolvimento da medicina, por exemplo, né? A mumificação de corpos Você tinha também o alto nível de desenvolvimento, né? De tecnologias, né? Um país que vai se desenvolver ali em volta de um rio, do Rio Nilo, né? Então eles vão desenvolver a navegação, a agricultura, né? Sem falar também na arquitetura desses povos, né? E aí a gente esquece, muitas vezes, de lembrar ou de falar Que o Egito pertence à África, né? E aí eu estou trazendo exatamente essa memória aqui Para lembrar que a nossa história é uma história de reis e de rainhas De povos tecnológicos, né? De uma civilização, né? Antiga, muito mais antiga do que a diáspora negra Que aconteceu há 500 anos, né? Pouco mais de 500 anos, né? Para dizer que essa África Ela está em todos os lugares Não só nos países que foram colonizados Mas muito antes disso Ela chegou ao Ocidente também, né? Então quando a gente vai falar, por exemplo, de filosofia, né? A gente vai perceber que Platão E outros filósofos ocidentais Eles foram um bebê na África, né? Eles foram até o Egito, né? Então o Egito, na verdade O Egito não é a África Ela está presente desde muito tempo, né? O berço da humanidade Então eu queria trazer essas lembranças, né? Porque quando a gente fala de africanidades A gente vai somente remeter a um tempo muito remoto, né? E a um tempo muito sofrido Que é o momento da escravidão Então eu gosto sempre de ir um pouco mais além Então eu gostaria também de pedir aqui Que colocasse o slide, por favor Obrigado, obrigado Pode até passar para o próximo slide Bom, então aqui falando, né? Novamente sobre as africanidades Onde essas africanidades vão surgir praticamente, né? E eu trago aqui como exemplo o Egito, né? Já falei também aqui do mapa da África Dos países que foram citados na música, né? E são mais de 50 países que existem nesse continente Você vai ver aqui nesse mapa central colorido, né? Aqui ao lado nós vamos ter as pirâmides do Egito, né? E aí a gente vai remeter aí a questão da arquitetura Da matemática desses povos, né? E outros povos também, os sírios também Que já tinham também um autodesenvolvimento também Tanto na matemática como na medicina Assim também na navegação Eles já existiam também um alfabeto Eles já mexiam com astronomia Não era astrologia, era astronomia, né? Que já tinham conhecimentos Além da filosofia E também as guerras, né? A gente não pode também falar de civilizações Civilizações que não estavam envolvidas em guerras Que não tinham grandes tecnologias também Para entrar em campo, né? Para dominar outros povos também Isso eu estou falando de 4, 3 mil anos atrás aí de história, gente Então eu também queria aqui também trazer como destaque na África As primeiras universidades A gente pensa que a questão da educação também Ela vai surgir no mundo ocidental, né? E aí eu trago aqui as duas primeiras universidades Que vai surgir lá no Cairo, no Egito E a outra que vai ser em Marrocos E aí eu trago uma imagem aqui à direita À esquerda, né? De quem está olhando para o computador agora nesse momento De uma das primeiras universidades, né? Que fica na África, tá bom? Trazendo aqui para vocês essas informações É importante trazer essas informações Para fazer um link com as africanidades e a educação, né? Porque a gente pensa que toda a educação O letramento, a filosofia Tudo vai surgir no mundo ocidental E é isso que a gente ensina nas escolas Por isso que eu novamente enfatizo A importância de vocês professores, né? Da gente trabalhar as africanidades Além de 500 anos atrás E não trabalhar somente nesse período de novembro Por favor, o próximo slide Mas, agora sim Agora sim eu falo da diáspora negra, né? Que acontece talvez já por volta de 1500, né? E aí eu falo dessa diáspora que acontece Onde os povos negros da África são traficados São sequestrados para outras regiões, né? Principalmente para o Brasil Onde nós temos um histórico de escravidão aí Com mais de 300 anos E além do sofrimento também Esses negros e negras que tiveram Que fizeram essa longa viagem, né? Que atravessaram o Atlântico, os entubeiros também Eles carregaram também a sua cultura, né? Nós herdamos uma herança cultural desses povos, né? Que através da resistência, né? Nós temos até hoje no nosso cotidiano, né? E aí eu poderia destacar aqui, gente, né? A questão das manifestações populares, né? Como nós chamamos e conhecemos Mas eu gosto muito de chamar de manifestações negras, né? Então você vai ter aqui como as artes As diversas artes E entre elas eu já exibi para vocês aqui a música, né? Iniciamos aqui com a música de um homem negro Que é um samba, né? Do Jorge Bejó Mas que tem uma influência muito grande aí De matriz africana, né? Nós também podemos citar as religiões de matriz africana E aí eu trago uma imagem mais abaixo Que não é uma imagem qualquer de uma pessoa É a mãe menininha do Catuá, né? É uma grande liderança, uma grande mulher, né? Que já faleceu, é uma ancestral agora Mas eu trago essa imagem dessa guerreira, né? Que é uma referência para nós, né? E para o povo de terreiro, principalmente E eu trago aqui o samba também retratado Também nessa imagem do meio, né? Como vocês podem ver E uma outra imagem que é do século XIX, né? Que retrata aí homens, né? Brincando ou dançando capoeira E ao mesmo tempo resistindo Porque ao lado tem um policial Um soldado, né? Que tá surgindo, né? Ali na imagem, né? Então, todas essas manifestações São manifestações de matriz africana E de muita resistência De muita resistência Porque essas que eu já falei Que eu já citei aqui Durante muito tempo Elas estiveram no código penal Então, elas foram proibidas Eram proibidas Dos nossos ancestrais, né? Praticarem, né? Então, terreiros eram invadidos Eram destruídos As pessoas eram presas, né? Assim acontecia com o samba Assim acontecia também com a capoeira Então, tudo que era de preto Era proibido E parece que muita coisa não mudou, né? Então, assim A gente, apesar de toda essa liberdade Que nós temos De vez em quando A gente vê noticiários De terreiros Que estão sendo invadidos De terreiros Que estão sendo destruídos, né? De manifestações Que não podem acontecer Então, nós temos aí Uma herança também Muito ruim Que... Do colonialismo Que foi o racismo, né? Que é um racismo Que não é velado Que não é sutil, né? Um racismo violento E presente nas nossas vidas E nós que somos negros e negras Presenciamos isso todos os dias, né? Então, eu trago aqui Essas lembranças das nossas culturas Das nossas culturas africanas, né? E esse legado que nós temos Maravilhoso Maravilhoso Não só na musicalidade Não só nas religiões Mas também na culinária Também na arquitetura E aí a gente pode navegar Por diversas outras dimensões Por exemplo Até medicina Eu coloquei aqui Outras tecnologias, né? Porque eu posso trazer aqui Por exemplo As rezadeiras Por exemplo, né? Os xaropes Os lambedores Que tudo isso são heranças, né? Ancestrais Que nós trazemos, né? E que nós utilizamos até hoje, né? No nosso dia a dia As grandes tecnologias também, né? Que também são influenciadas também Por os nossos ancestrais E que a gente não fala Por exemplo Os povos africanos Já trabalhavam E já mexiam muito bem Com a questão do fogo e do ferro, né? Então a metalurgia, por exemplo Eles dominavam isso Há milhares de anos atrás, né? Então isso não é uma coisa nova O ocidental E na educação também A gente poderia citar Diversas outras contribuições Principalmente A tradição oral, né? Que é muito forte Entre os povos africanos, né? E que nós também carregamos até hoje, né? Principalmente Foi através também Das tradições orais Que nós resistimos, né? E conseguimos manter as nossas tradições As nossas histórias Até hoje Então Eu também trago aqui abaixo Queria chamar a atenção Para a participação das mulheres, né? A gente fica falando aqui dos homens Mas eu queria trazer as mulheres Mas eu queria trazer as mulheres aqui, né? Para esse cenário, né? Essa importância das mulheres E aí eu trago algumas mulheres Como a Dandara De Palmares A Tereza de Benguela A Tia Simoa A Luísa Maim E a Alcatume também São personagens que eu queria citar aqui E que ao longo da minha fala Eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Porque elas são mulheres negras, né? Da nossa história Do nosso Brasil colonial, né? Que aí elas precisam ser referenciadas E lembradas, tá bom? Por favor, a gente pode passar Grato Então, assim Para fazer essa contextualização geral E chegar até o dia 20, né? Da consciência negra, né? Eu achei muito importante Falar sobre esse passado, né? Para poder chegar ao dia 20 de novembro Que é uma data mais nova Mais significante para todos nós, né? Segundo o IBGE Nossa população é quase 60% De negros e de negras, né? Então, é importante a gente ter Não só um dia 20 de novembro para falar Mas o ano todo A gente precisa falar sobre as africanidades na escola É importante a gente fazer atividades É importante a gente ter um mês É importante a gente ter uma semana Um dia especial Que é o dia 20 da consciência negra Mas nós precisamos Colocar em prática a Lei 10.639 Como já foi citado aqui no início, né? Que é uma lei criada Exatamente para a gente trabalhar as africanidades Para trabalhar as nossas heranças A nossa história africana e afro-brasileira Dentro das escolas Então, a gente não pode deixar isso de lado, né? Então, a data do dia 20 é para lembrar Que nós também temos essas leis Que nós também temos cotas Que nós também temos outras políticas Voltadas também para a população negra, né? E lembrando que nós vivemos num estado negro Eu queria lembrar aqui vocês também Professores e professoras de Guaiuba, né? Que o município de vocês, né? Que iniciou com o café Com a produção de café Com a produção de algodão, né? Que é uma característica nossa também Aqui dos demais municípios também Do Ceará, né? Então, também é um município também Que foi habitado também Por populações negras, né? Porque quem cultivava esse algodão? Quem cultivava esse café, né? Na região de vocês aí Na serra, né? Do maciço de Baturité ou Guaramiranga Eu conheço um pedacinho aí Mas acho que vocês é melhor para dizer isso aí De onde vocês fazem parte Se é maciço de Baturité ou de Guaramiranga Depois o Guedes O professor Anderson fala aí para mim, por favor Me tira essa dúvida Mas eu queria lembrar para vocês Que nós também temos essa herança E que esse povo também esteve aí na terra de vocês, né? E que vocês também devem ser negros e negras E que devem ter essa consciência, né? De trabalhar esse dia E aí eu pergunto para vocês, né? Dia 20 de novembro Que é o dia 20 da consciência É o dia da consciência negra, né? É o dia também que nós comemoramos o assassinato A morte de Zubi dos Palmares E quem foi Zubi dos Palmares? É uma pergunta que eu faço para vocês Quem foi Zubi dos Palmares? E o que é Palmares? Vocês sabem me dizer o que é Palmares? Vocês aprenderam isso nas aulas de história? Não sei se vai ser possível responder aí no chat E se eu vou ter tempo para esperar uma resposta mais Mais conceitual Mas a gente pode passar aqui para... Não, antes de passar esse slide Eu queria só chamar a atenção das celebrações também Que aconteceram Da importância também desse dia do dia 20 Antes da gente... Vocês vão pensando aí um pouquinho Sobre quem é Zubi dos Palmares E o que é Palmares também Mas eu queria lembrar aqui da importância desse dia Para o nosso povo, né? Para nós militantes, né? E para o Brasil, né? Para o Brasil Existe uma lei que oficializou o dia 20 de novembro Que foi criada em 2003, né? Na verdade, essa lei só foi oficializada em 2011 Mas desde a década de 70, né? De meados da década de 70 Que a gente já falava num dia Num dia do povo negro Num dia da consciência negra, né? E a gente precisava de uma referência Inicialmente, naquela época Na década de 70 Se falava no dia 13 de maio Mas 13 de maio, né? Que tinha sido a abolição, né? Do povo negro, né? Que tinha sido, né? Na verdade, um jogo político ali Da monarquia Que já estava em decadência, né? Ia dar um... Tinha como a princesa Isabel, né? O marco, né? E a gente precisava de uma referência negra Do nosso povo, né? Não precisava mais de uma pessoa branca, não Para ter como referência Então a gente também não era digno Usar essa data de 13 de maio E a gente decidiu usar Exatamente o dia 20 de novembro Que é a data de morte De um grande guerreiro, né? Que é o Zubi dos Palmares E aí a gente pode passar esse slide, por favor Pronto Zubi dos Palmares, né? Que nasceu lá na Serra da Barriga Tá certo? Em 1655, né? E foi assassinado em 1695 Ou seja, faleceu muito jovem Mas desde criança, né? Foi preparado para ser guerreiro, né? Alguns historiadores Dizem que ele nasceu livre, né? Foi criado dentro de um convento Mas outros historiadores Dizem que ele já nasceu dentro Do próprio quilombo Do quilombo dos Palmares É isso que é Palmares Palmares é um grande quilombo Foi um dos maiores quilombos do Brasil Que resistiu por mais de 130 anos, né? Ao sistema colonizador Ao sistema escravista, né? Então, segundo a história Foi a avó De Zubi dos Palmares, né? Que era uma princesa Que resistiu, né? E que foi presa, né? Sequestrada e trazida para o Brasil E ela com experiência de guerra Com experiência de organização, né? Ela monta os primeiros Mucambos Mucambos do quilombo, né? E a partir da sua organização A partir de três filhos que ela vai ter, né? Que um deles é o Ganga Zumba, né? É o primeiro líder O primeiro chefe do quilombo Realmente, né? Já depois de uma grande dimensão, né? E aí ela também vai ter mais três filhos, né? E o Zubi dos Palmares Ele é o sobrinho do Ganga Zumba E ele que vai herdar aí a liderança, né? Nos anos seguintes Quando o tio falece, né? Ele vai assumir o... A liderança do quilombo, né? E Zubi dos Palmares Esse guerreiro Que eu trago aqui a imagem dele Tanto numa... Numa pintura de aquarela Como também trago ele aqui no monumento Quem conhece Salvador Essa imagem que está aqui à esquerda, né? Ela fica bem ali na entrada do pelourinho E Zubi dos Palmares é conhecido no Brasil todo Então, se você for... A vários estados, além de Salvador, né? Salvador é uma cidade, desculpa Além da Bahia, né? Você vai encontrar também homenagens A Zubi dos Palmares, né? Além de músicas Como nós também podemos encontrar, né? E em livros, em pinturas Porque foi um grande guerreiro Um grande guerreiro reconhecido E ao lado dele Nós já tínhamos falado Algumas mulheres, né? Então, você vai ter ali A fó dele Que eu já tinha falado E também vai ter Dandara Que é a sua companheira Também uma grande guerreira também Que não se entregou à morte, né? Não foi capturada Então, cometeu suicídio Para não ser presa, né? Para não ser assassinada Como o seu companheiro foi Então, Dandara também É uma referência também, né? Do quilombo dos Palmares E eu trago aqui essas duas referências, né? Porque quando a gente pensa No dia 20 de novembro A gente só pensa No grande Zubi de Palmares Mas ao lado desse homem, né? Também existia Grandes mulheres também, né? A sua avó A sua mãe, Sabina E também a Dandara, né? Que também esteve do lado dele Na luta, né? Contra os colonizadores Contra o sistema escravagista E aí Nós podemos passar, por favor O meu tempo tá acabando, né? Aqui eu trago uma imagem Mais próxima de Dandara, né? Que é um evento Que acontece E que ganha o nome aqui de Dandara Uma homenagem a essa mulher Dandara, de como eu já falei, né? Foi essa companheira Que não se entregou à guerra, né? E como eu não tinha citado Palmares fica na região de Alagoas, tá? Na Serra da Barriga, lá E no auge de Palmares Ela chegou a 30 mil pessoas, né? Nessa... Nesse quilombo, tá bom? Por favor, pode passar O Anderson, por favor Se estiver perto Você avisa, tá? O Anderson pediu pra mim lembrar Que na nossa... Tá tranquilo? Tá no tempo Tá no tempo, né? Tá bom Quando tiver faltando 5 minutos Você avisa aí Porque eu já tô chegando já A minha finalização já aqui Mas eu queria lembrar também Que esse momento do dia 20 de novembro Sabendo agora quem é Zumbi dos Palmares Sabendo o que é Palmares, né? Porque é importante A gente celebra algo Que a gente não sabe, né? A gente precisa ter consciência, né? A gente precisa despertar Essa consciência na gente Despertar essa consciência também Nos nossos alunos e alunas, né? A partir de cedo, né? Da escola, né? Porque eu particularmente vim Despertar isso muito tarde Talvez por falta de referências Talvez por falta de professores capacitados Naquela época, né? Eu vim também da década de 80 De uma escola da década de 80 e 90, né? Diferente da escola que nós temos hoje, né? Que melhorou bastante, né? Dessas décadas que eu acabo de citar Mas eu só vim Também me descobrir negro muito depois, né? Depois começo a estudar E a pesquisar E a perceber, né? Esses meus laços com as africanidades Eu começo a pesquisar também Sobre as minhas ancestralidades E às vezes sofria racismo e nem percebia, né? Nem achava isso a coisa mais natural, né? Porque já tinha... Crescendo numa sociedade racista A gente começa a naturalizar essa violência, né? Achar que é normal a população negra Morrer na mão de policiais, né? A população negra estar envolvida com drogas A população negra sempre está na periferia, né? A população negra está fora da universidade Então a gente acaba naturalizando essa violência, né? Que é o racismo, né? Porque é um racismo estrutural também, né? E aí eu trago aqui O reconhecimento da constituição, né? De 1989, né? Que reconhece que o nosso estado é um estado racista, né? E constitui uma lei, né? Que para... Para punir, né? Esses crimes, né? Além que a lei, exatamente a lei Número 7.716, né? De 1989, né? De 1989, né? Então eu trago aqui essa lei, né? Então não é uma lei jovem, né? Ela vai surgir aí com a constituição, né? De 89 também, né? Esse reconhecimento Que é uma luta aí dos movimentos negros Que vai surgir ali na década de 70, né? Que não só reivindicava pelo dia do movimento negro Mas também reivindicava por cotas Reivindicava por direitos, né? Iguais, né? E por... Pelo fim Pelo fim do racismo também, né? E a gente precisava criar uma lei também Para punir essas atitudes racistas E aí eu trago aqui abaixo, né? Das citações da lei, né? Do... Que nós devemos conhecer Ter consciência de que existe É um trecho que dá letra da música Da Elza Soares também Que é uma outra referência Eu sempre gosto de trazer as referências Negras, né? Para as minhas apresentações E Elza Soares Que é essa referência Essa mulher, né? Que traz Que canta, né? A carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra, né? Hoje ela não canta mais, né? Hoje ela tem outra versão, né? A carne mais barata do mercado Não é mais a carne negra, né? Apesar de toda resistência, né? A gente não pode permitir Que a carne mais barata Seja a nossa carne, né? Então Isso é algo Para a gente refletir Para esse dia especial, né? E para os próximos dias Que a gente tem aí pela frente Como... Como desafio, né? Que é combater esse racismo Que é trabalhar o dia 20 de novembro Todos os dias na escola Porque o dia 20 de novembro Ele não é um dia só de batuques Ele não é um dia só de oficinas Maravilha Quem está fazendo Maravilha Parabéns pelo evento Que está acontecendo agora Parabéns Para os professores Que realizaram E realizam atividades No mês de novembro Mas essas atividades Elas devem acontecer Pontualmente Durante o ano, gente Elas devem fazer parte Do nosso currículo Então os professores de matemática Professores de biologia De ciências De história De letras Gente Tem material Para se trabalhar O ano todo Sobre as nossas As nossas africanidades Sobre as nossas raízes Sobre as nossas ancestralidades Chega de falar somente Do povo europeu Vamos descolonizar Os nossos currículos Então É essa A proposta Que O dia 20 de novembro traz Tá bom? Então eu estou usando aqui O dia 20 Para convidá-los A mudar essa estratégia O dia 20 deve ser um dia de culminância Para mostrar o que a gente fez o ano todo Tá certo? Não só um dia de oficinas É um dia para a gente fazer culminância Mostrar o que a gente fez o ano todo Nós professores, diretores, gestores E é isso E aí eu trago o último slide Tá bom? Para finalizar Tá? Aqui em nome da ancestralidade Eu trago aqui o Memórias de Balbá Que é um evento que eu participo desde 2011 Que eu venho dando as minhas contribuições Participando na organização Um evento que é coordenado pela professora Sandra Petit Da Universidade Federal Onde eu participo E a Claudinha também Tem participado também de diversas formas Como formadora Levando os alunos Levando os quilombolas E na organização E ela conhece tão bem quanto eu esse evento E aí eu trago a avlore Que é o Balbá De presente para vocês Essa avlore Que é uma avlore rara Aqui no nosso país Aqui no nosso estado Nós temos poucas espécies Essa daqui está lá No passeio público No centro de Fortaleza Onde nós realizamos Há mais de 10 anos O Memórias de Balbá E eu trouxe isso aqui para me despedir De forma de agradecer esse momento Porque esse evento Ele é um evento de culminância Que acontece em novembro É um evento de formação de professores Talvez vocês aí que estão ouvindo agora Já tiveram a oportunidade de assistir Por conta da pandemia Nós não conseguimos nos articular Para realizar o Memórias de Balbá A pandemia não permitiu Que é um evento que a gente realiza na praça Com professores, pessoas de fora E é um evento de culminância Como eu falei Porque aqui nós oferecemos Não só oficinas de formação Mas também as pessoas Trazem as suas experiências Para compartilhar Que vem realizando nas suas escolas Nos seus estados e municípios Então o Memórias de Balbá é isso É uma culminância Não é só um encontro de formação De professores Mas também é uma culminância De partilhas Que os professores fazem Durante o ano Em suas escolas E em suas vidas E eu agradeço Mais uma vez Mais uma vez Estou à disposição Eu que agradeço Obrigado pela participação E também trazer a ideia De que realmente A consciência negra A gente não tem só Que comemorar ela Somente no dia Mas trazer ela Como referência Durante todo o calendário escolar Porque é importante A gente poder trabalhar Também em todos os componentes curriculares A ideia realmente do conceito E tentar realmente Explanar esses assuntos Com os nossos alunos Com outros componentes curriculares Trazendo, misturar E trazer essa essência E realmente Hoje nós estamos com Mais ou menos 206 professores aqui Assistindo Entre colegas Entre amigos A Secretaria também de Educação Desejando mais uma boa tarde A todo mundo que está entrando agora De novo Porque a gente começou Às duas horas E a gente começou realmente Com esse tema Como eu falei Para todos O tema voltado Para a africanidade E educação Voltado para a valorização Social e cultural Do nosso município Como uma forma também De agregar A essa educação A essa educação E a essa formação Ao contato histórico Ao contato étnico também E dando continuidade Pessoal A nossa A nossa palestra de hoje Eu queria chamar o professor Que acabou de entrar agora Agora há pouco Na formação Professor 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 Ícaro Amorim Boa tarde Boa tarde Professor Da diversidade Da inclusão educacional Da CEDUC Lá do Codinha Seja muito bem-vindo Professor Ok Primeiramente agradecer o convite E a lembrança De estarmos aqui Nessa mesa Tão bacana Saudações A Cláudia Que ainda não conheço Pessoalmente Mas Sabemos Sabemos Soube né Sobre ela e tal Aqui o pessoal Da equipe de educação Para relações étnico-raciais Que faz parte da estrutura Da CEDUC Conhece muito bem O João Aldenir Joécio Velha Todo mundo Noticiou né Sobre a importância Sobre a luta E a histórica Da Cláudia E do Rafael Que já tive oportunidade De vê-lo pessoalmente Em algumas ocasiões Ali pela UFC Já tive oportunidade De participar Do Memórias de Balbar E como o Anderson falou né Assim Eu tenho Enveredei Por essa questão De pautar né E de Discorrer sobre isso Numa pesquisa De mestrado A partir da Lei 10.0639 Na condição de professor Da Educação Básica A época eu era professor né Estava atuando No exercício docente Em sala de aula Numa escola de periferia Urbana de Fortaleza E os meus alunos Apresentavam muitas inquietudes Identitárias né Assim Será que eu sou negro Será que eu não sou É E isso foi uma coisa Que eu fui percebendo E na oportunidade De fazer Esse estudo né Eu disse Eu acho que isso aqui Que é a questão né Os estudantes me trouxeram Uma questão Tanto que o título Da pesquisa foi exatamente esse Se eu não sou negra Eu sou o que Tá entre aspas Porque essa é uma frase Repetida Mas uma frase dita Por uma das minhas alunas Na época Que passou por situações De discriminação racial De vexame De humilhação Por conta de suas Marcas né Corporais E tudo E aí Eu lembro que essa aluna Ela queria muito Se afirmar Como jovem Negra E encontrava No ambiente Viu Rafael Do próprio escola Argumentos contrários Para seu processo De auto-identificação Do tipo Que ela não tinha ali Condição De se dizer Negra E tudo E a gente Sabe que esses processos Cada um Tem o seu né E como professores A gente precisa atuar Propiciar Um ambiente educativo Para que as pessoas Reconhecendo O legado cultural Né Das populações Negras Brasileiras Elas consigam É se perceber Como parte né Como Como Desse processo inteiro Então Perdão aqui Por ter me delongado Nessa 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 Apresentação Atualmente né Eu estou como Atuando Na seduc Como técnico No sentido De pensar Exatamente Formação De professores Dentro da temática Da Lei 10.0639 É uma exigência A gente sabe disso né Como diz o Carlos Drummond de Andrade Os lírios não nascem da lei Mas vivendo num estado como o nosso Democrático De direito A gente precisa ter Regulamentada Uma série de coisas Para poder ter o ponto a pé né Na realidade O que nós queremos É um ambiente escolar Antirracista Um ambiente escolar Que combata a discriminação racial Um ambiente escolar Mais do que isso Que promova O orgulho Étnico-racial né O orgulho De fazer parte Dessa história Significativa Que na verdade É a história Que constrói Este país né São as pessoas Que construíram No suor E na garra E a partir do seu intelecto Da sua capacidade De pensar De inventar De criar A partir de tantas Expressões culturais Afro-brasileiras Que a gente hoje Consegue se deleitar né Dada a inventividade Do povo negro Então eu Pensando aqui Nessa situação Em que A gente tem aqui o Rafael Um especialista né Uma pessoa Que nos traz Toda a necessidade De a gente pautar E implementar Africanidades E pensando No gabarito Da Cláudia Eu me sinto assim Lisonjeado De fazer parte Dessa conversa E preparei Uma apresentação Que traz Uma alternativa Digamos assim Um caminho Que a gente pode pensar No sentido De multiplicar Ou de Readaptar né Que é um processo Formativo Que nós temos Tentado fazer Junto aos docentes Da rede estadual E que agora A gente está com uma ideia De A partir de uma articulação Entre a Seduc E as prefeituras Uma ideia De colocar isso Para as redes municipais Então Por gentileza Os slides Eu acho que Para a gente ir acompanhando Trata-se De uma apresentação De uma experiência De formação De professores Uma formação continuada Para profissionais Na área de ERE Educação para relações étnico-raciais Que tem a ver Obviamente Com as diretrizes Nacionais Para a educação Das relações Étnico-raciais Uma conquista Histórica ali Em governos Mais propícios A esse debate Nós sabemos Do cenário Atual Como a gente está No enfrentamento Nacional De um negacionismo De uma série De situações Bexatórias Para um país Que tinha dado Importantes passos No que diz respeito A redução das desigualdades Raciais Na educação Então Só para deixar Assim Evidente A SEDUC Ela possui uma Coordenadoria Chamada de Coordenadoria Da Diversidade E Inclusão Educacional E nessa Coordenadoria Existe uma equipe De professores Que passam a atuar Como técnicos Chamada de Equipe De Educação Para Relações Ético-raciais E Quilombola A rede estadual Ela possui uma Escola Quilombola Mas nós sabemos Que no estado Ceará Existem várias Escolas Quilombolas Gerenciadas Por redes municipais O que acontece? No ano passado E neste ano Nós forjamos ali Elaboramos Um curso Todo ele feito De forma virtual A partir da Do Ava SED Do sistema De EAD Da SEDUC Um curso Porque nós achamos Que sim Precisamos ainda Falar sobre isso Precisamos atuar Na formação de professores Como esse evento Que a gente está fazendo agora Mas pensamos também Que essa formação Ela precisa ser Como o Rafael bem apontou Contínua Né? Duradoura Sistêmica Orgânica Consistente De modo a impactar Assim Né? Na prática docente Desenvolvida Em sala de aula Né? Seja essa sala de aula Em diferentes modalidades Do ensino Nas diferentes etapas Da educação Né? Educação infantil Fundamental e médio Escola do campo Educação especial Escolas profissionalizantes Todas É Precisam Estar atentas Observar Jamais Negligenciar Aquilo que prediz A lei 10.0639 E também, né? A gente dialoga Com Com a educação Escolar indígena Também Então a gente desenvolveu Esse curso Chamado Educação Para relações étnico-raciais Pode passar Um curso De 140 horas Certificado Certificado, né? Assinado Todo Tranquilo Para os professores Né? Então é uma oportunidade Formativa Bacana O objetivo do curso É contribuir Para as ações Do plano nacional De implementação Das diretrizes curriculares Nacionais Para a educação Das relações Étnico-raciais Garantindo a qualidade E a continuidade No processo De implementação A parceria A Seduc Empreendeu Uma parceria Com a Coordenadoria Especial De Políticas Públicas Para a promoção Da Igualdade Racial A CEPI Com a campanha Ceará Sem Racismo O público Foram professores Das 733 Escolas Da Rede Estadual De Ensino Técnicos Das Credes CFO E CEDUC7 Né? E os desafios Que tivemos Sem sombra de dúvida Foi o de Mobilização Garantia de Acesso Porque foi virtual, né? E permanência Da comunidade escolar Na formação continuada Em ERE Por gentileza Pode passar E aí a gente teve 1.623 inscrições No curso Desses 1.623 1.101 Pessoas Foram aprovadas Ou seja Elas finalizaram Participaram dos Foros, né? Leram os módulos Assistiram aos vídeos E tal 69 Não conseguiram E teve Muita desistência Para nós Esse número 453 Desistências É um número Absurdo Foi algo que entristeceu Bastante É frustrante Também Porque Quando se oferta Uma formação Para a rede estadual A expectativa Que se tem É que todos, né? Consigam iniciar E finalizar Pode passar Nós fizemos um acompanhamento do curso Existia um processo, né? De Fazer relatórios Enquanto o curso Estava acontecendo É Para a gente poder Não perder Né? A participação Dos cursistas Pode passar, por favor Bom, as nossas considerações finais Sobre esse curso, né? É Nós consideramos Satisfatório Com destaques Para a colaboração E a parceria dos técnicos Das regionais Que são as credes Na articulação e buscativa De professores Além de ações Viabilizadas Como grupos WhatsApp Destinados aos estudos E debates Sobre o conteúdo Dos módulos Destaca-se também A disponibilidade E eficiência Do centro de educação A distância O SEDE Na resolução de problemas Técnicos Apresentados No decorrer do curso Bem como Apoio aos webinars Porque teve alguns Seminários É Virtuais, né? Chamados de webinars Que era um momento Síncrono Um momento Que todos deveriam participar Com palestras De pessoas Convidadas Para poder Se aprofundar Naqueles conteúdos Que estavam sendo Trabalhados ao longo Do curso Ok? A gente pode passar Obrigado E obrigado, né? Obrigada a todos No sentido de que Essa apresentação Era algo Que a gente acordou De apresentar E O que a gente Trouxe para cá, né? Como atividade prática Como atividade Uma ação política, né? Digamos assim Prática Que vai ao encontro, né? Dos anseios Por exemplo Daqueles que estão Na militância Cotidiana Na linha de frente Nos movimentos Negros Do Ceará Que Com toda Legitimidade Cobram Acompanham E monitoram As ações Do poder público Sejam no âmbito Estadual Ou municipal, né? Como é que a gente Está conseguindo implementar O que estamos fazendo Nessa perspectiva Que já foi Ressaltada Pelo Rafael Na perspectiva Não da gente Tornar Toda a luta Do povo negro Em um evento A ser realizada Em uma data específica Jamais, né? Mas como que a gente Consegue Realizar Continuamente Ações Que se dão Nessa Nessa perspectiva, né? Na perspectiva Da formação Continuada Que consiga incidir Diretamente Na formação Dos estudantes E aí é uma outra Questão Que a gente Precisa Sempre ter Na memória, né? Sempre ter como Uma preocupação Primeira Que é de que O sentido Da formação De professores O sentido Da realização De eventos, né? Que celebram Datas como Dia da Consciência Negra Né? Outras datas Também Ao longo do ano Que se remetem Às populações Africanas E afro-brasileiras Ele precisa ser Um sentido No nosso caso Todos nós educadores No sentido De educar De ensinar As gerações De estudantes A serem pessoas Que consigam Ao ter acesso, né? E a ter ciência Da condição histórica Do processo histórico Do racismo estrutural Que assola O nosso país Há uma série De perspectivas Do tipo Da auto-identificação Da afirmação Né? Alguns falam De empoderamento Outros falam, né? De uma situação De afirmação mesmo Como pessoa negra Como mulher negra Como homem negro Nesse sentido E óbvio, né? Combater a discriminação Racial Num ambiente escolar Porque Não faz nenhum sentido Que as escolas Elas Negligenciem Ou depois Elas silenciam Ou simplesmente Elas fazem algo Para inglês ver, né? No sentido de que Vamos fazer isso aqui Um pouquinho acular Para a gente poder dizer Que está aí Cumprindo, né? As determinações E as conquistas Do movimento negro No Brasil Conquistas essas Que Custaram, né? Muito Dos líderes, né? Dos grupos Que Dedicaram suas vidas A melhoria de gerações vindouras, né? Às vezes Muitas vezes as conquistas Elas vieram para uma outra geração E não para aqueles Que estavam Na linha de frente Naquele momento Como o caso dessa data, né? É uma data que Ela é pensada ali Mencionada Pelo menos Em alguns documentos históricos No ano de Na década de 70 Junto a carta de princípios, né? Do movimento negro E tudo Mas que demorou décadas Até que Pudesse ser Mencionada Em nível de lei E mais um pouquinho Para que pudesse Se tornar Uma lei Então Representando Aqui a Secretaria Da Educação O que nós Temos a Contribuir Nessa fala Jamais Seria Trazer Para vocês Aquilo Que Deve ser Realizado, né? Agir como Instrutores Como pessoas Que Que diz o que tem que ser feito Né? A gente Jamais Para nós Não nos interessa O que nós Precisamos muito É ter uma escuta ativa Das demandas Educacionais Relacionadas A Aos alunos Né? Aos estudantes As estudantes Negros e Negras e Negras, né? Que estão em toda a rede Estadual E a nossa perspectiva Assim, não sei se vocês perceberam Mas essa era a intenção mesmo É de tentar ganhar a Guaiúba aí Para um diálogo Você ouviu Anderson? Mais consistente É de a gente pensar aí no próximo ano Em algo Nessa perspectiva da durabilidade Algo É Que eu gosto de dizer, né? Mais substancial Assim Em nível de rede Essa é uma vontade nossa como equipe Né? E essa é uma disposição nossa também Como Secretaria da Educação E estar aqui ouvindo, né? As pessoas que têm Na sua experiência de vida Né? Um aprofundamento Sobre essas questões Nesses debates É para a gente muito enriquecedor E a gente aprende muito Então não vou me delongar Eu realmente Só me preparei para isso Então não vou me atrever A ir por outros caminhos É isso, obrigado Obrigado, micro Apresentação Show É Gente Só para pedir assim Embaixo desse Da palestra, tá? Tem aqui o link de frequência Tá certo? Aí assim Caso dê algum problema É porque realmente Deve estar dando erro Em alguma coisa, tá? Aí é só sair do vídeo E entrar de novo Que aí dá certo, tá bom? Muito obrigado, né? Assim, o Ícaro, né? Eu até tinha entrado em contato com o pessoal lá do Codim, né? E tinha falado com o Aldemir Antes de falar com o Aldemir Eu tinha falado com um outro professor Que já é meu colega também de trabalho, né? O professor Adriana Lá do Telina Barbosa Que já também já esteve já, né? Fazendo algumas palestras também juntamente com o pessoal de lá E aí me cedeu, né? A participação de alguns de vocês aqui, né? Para essa palestra, né? É um agradecimento a ele também, né? Por ter cedido, né? Eu queria convidar, pessoal A professora A professora Cláudia A professora Cláudia Quilombola, tá? Professora que hoje é residente lá em Calcaia, né? Isso, professora? A professora atua na área da educação Educação Quilombola Pertencimento Arquiculto Quilombola É mulher Quilombola Pedagoga Especialista em Formação de Professores de Quilombola Mestra em Educação E atualmente também faz parte do membro do Núcleo de Africanidade Cearense Que é o NASCE, né? Seja muito bem-vindo, professora Boa tarde a todos e a todas Consegue me ouvir? Consigo sim Tranquilo Então eu Eu gostaria de iniciar Já agradecendo as palavras carinhosas Dos companheiros que estão aqui Quero dizer ao professor Ícaro Que é um prazer conhecê-lo Espero que em breve a gente possa se encontrar Pessoalmente E se encontrar nos movimentos, né? Nos movimentos da educação racial e da educação escolar quilombola Querido amigo professor Rafael Uma pessoa que a gente tem já uma longa caminhada Com trabalhos Os projetos pretagógicos, né? Como ele já falou É uma alegria estar aqui junto com vocês E eu quero agradecer ao professor Anderson Pelo convite Fico sempre muito honrada Em participar desses momentos Porque 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 para mim é uma satisfação Falar das minhas lutas Das coisas que eu vivencio E principalmente Do que eu acredito, né? Porque nós sabemos Que é uma É uma luta muito grande Para todos e para todas Falar sobre educação racial Praticar educação racial na escola Diante aqui da fala dos companheiros A gente também percebe, né? Que assim Quando não há o engajamento De todas aquelas pessoas que Fazem parte da escola Fica bem difícil para um professor Poder desenvolver um trabalho Assim mais individualizado Então é algo que Necessita de muita coletividade Eu gostaria de pedir Ah, eu gostaria de agradecer também aqui A Secretaria de Educação de Guaiúba Por esse convite, né? Em nome do professor Anderson E eu quero agradecer aqui O apoio técnico do Juarez Nogueira, né? Que está aqui nos bastidores Nos ajudando E gostaria de pedir para que Ele possa já iniciar aqui o slide Se for possível É... Ele disse que deu... Acho que ficou desconfigurado, né? Mas tudo bem É... Esse slide que eu preparei aqui Para vocês É... Já de antemão agradecendo A participação de todos os professores E professoras Para que a gente possa estar aqui É... Fazendo esse pequeno diálogo, né? E... E assim... Eu comecei aqui com a frase do... É... Steve Bico, né? Que é um africano Que foi um africano, né? Que já é falecido E ele fala sobre o conceito de consciência negra Mas eu gostaria de passar já esse slide Porque já foi bastante discutido É... A origem do dia da consciência negra Toda essa questão dos movimentos sociais E principalmente do movimento negro brasileiro É... Já... Já fui apresentada, né? Mas gostaria de mostrar para vocês aqui Essa imagem Que representa aqui a minha comunidade A Serra do Joá É uma comunidade quilombola No município de Calcaia Ela está a mais de 400 metros Acima do nível do mar E a comunidade Serra do Joá É um quilombo de resistência É um quilombo É... Que abrigou nossos ancestrais Que vieram... É... Saíram da escravidão Da Serra da Rajada Também no município de Calcaia Onde tinha casa grande e senzala E os nossos antepassados Eles fugiram e se abrigaram na Serra do Joá E durante muitos anos Até 2009 Nossa comunidade Ela não tinha acesso nem para moto Então, assim... Depois que a gente começou a fazer as pesquisas Nós também pudemos compreender Que era uma forma de resistência da comunidade Não lutar por essa... Por esse acesso, né? Porque todo mundo quer ter uma estrada Que tem acesso para a comunidade Para as pessoas poderem se locomover Vender os seus produtos Mas a Serra do Joá Até 2009 Isso não acontecia Todo o transporte era feito no lombo dos cavalos e dos jumentos Ou a pé São seis quilômetros e meio de ladeira E a gente descia essa ladeira aí Sempre eu fiz muitas vezes com o Rafael também, né? Quando a gente estava nas pesquisas E eu sou uma mulher quilombola Uma mulher da pele clara Mas eu sou nascida e criada na Serra do Joá Meus antepassados são da Serra do Joá São pessoas negras Eu sou ativista do movimento da Caravana Cultural Afroquilombola de Calcaia Que foi um movimento que nós criamos Junto com pessoas quilombolas e pessoas não quilombolas, né? Porque a gente gosta de trazer outras pessoas Porque eu acredito que o movimento coletivo Ele precisa agregar e não se afastar, né? Então, assim, quanto mais pessoas envolvidas no movimento Pessoas que estão ali numa luta consciente Assim como foi falado aqui pelo professor Rafael E eu concordo muito com isso Que a luta precisa ser uma luta consciente De nós sabermos o que nós estamos aqui buscando E essa luta consciente Ela leva para o que a professora Nilma Lino Gomes Fala sobre o movimento negro educador, né? Que o movimento negro ou o movimento quilombola Ele nos educa nessa luta, né? Então, a Caravana Cultural Afroquilombola de Calcaia Ela conseguiu fazer diversos trabalhos Em várias comunidades do município de Calcaia Promovendo, assim, a valorização do que as pessoas já fazem Já fazem nas comunidades, né? Não era chegar, como já foi dito aqui Ditando regras ou dizendo o que eles têm que fazer E dizendo quem eles eram Não, era socializando esses conhecimentos E compartilhando esses saberes Tanto de pesquisadores que nos acompanhavam De pessoas da comunidade Crianças e pessoas mais velhas A gente sempre trabalhou com esses princípios Pode passar, por favor O dia da consciência negra Ele já ficou muito bem entendido Eu acredito, com certeza, né? Pelos dois professores que já me antecederam Falaram do momento histórico Dos momentos históricos, né? Que foram muitos, né? De muitas lutas Tudo que nós temos aqui de conquistas De leis Que eu vou começar a falar agora São frutos das lutas sociais Não é bondade Não foi alguém que pensou Vou ser bonzinho Hoje eu vou implementar aqui essa lei, né? Vou aprovar essa lei De jeito nenhum Foram diálogos Foram formações de movimentos, né? Foram conferências E toda uma situação de demandas Que gerou essas O que nós temos hoje Nessas conquistas que nós temos hoje Que, com certeza, nós precisamos de muito mais Mas se a gente conseguisse já implementar O que nós já temos Nós conseguimos dar uns passos bem maiores Então, nós temos aqui, né? Falando sobre os termos legais Nós temos a lei 10.639 Que já foi até falado sobre ela Mas, assim, o que eu quero complementar Sobre o que já foi dito É que ela é uma lei que altera a lei da educação A lei maior da educação que nós temos hoje É a lei 93, 94, barra 96 Que é a LDB Então, a lei 10.639 Ela altera o artigo da LDB Para dizer que se torna obrigatório O ensino da história e cultura afro-brasileira Africana e afro-brasileira E a lei 11.645 Inclui as especificidades indígenas Ou seja, todas as escolas Elas precisam ter um outro olhar A respeito da lei 10.639 Porque essa lei Ela torna obrigatório Algo que deveria ser bem natural Que é trabalhar sobre a nossa história Sobre a nossa cultura Mas, como já foi dito Eu fiquei sempre lembrando A gente não quer mais só falar Do período escravocrata A gente quer falar das nossas potencialidades A gente quer que as nossas crianças Se reconheçam no que é positivo Da cultura negra Dos conhecimentos Das tecnologias Tudo isso que foi usurpado do povo negro Da população negra E a lei 10.639 Tem algo que eu gosto de acrescentar Que é quando falarmos sobre A implementação dessa lei A gente sempre precisa colocar O termo da valorização Porque falar sobre a negritude De forma negativa Não é interessante para nós Não é interessante para os nossos estudantes Eles precisam estar Não sei se a palavra seria empoderado Mas com a sua identidade fortalecida Para poder enfrentar esse racismo Que é absurdamente Acontece o tempo todo E principalmente nas escolas Porque a gente pensa que não Mas a escola Ela é um lugar de produção do racismo Onde se a gente olhar Com um olhar mais crítico Ou mais atencioso A gente vai perceber Crianças negras E crianças brancas Na mesma situação social Elas são tratadas diferentes Eu sou professora Do sistema público de Calcaia Aqui Eu sou servidora há muitos anos Não vou nem dizer o tanto de anos Para descobrir a minha idade Mas tudo bem E aí eu tenho a experiência Como professora de turmas multisseriadas De escola de zona rural E outras experiências também E aí agora em 2021 Eu retorno para a sala de aula E eu consigo perceber Várias situações de racismo gritantes Dentro da escola E que as pessoas acham Que isso tudo é normal Mas não pode ser normal Uma criança negra Dizer para a gente Assim, olha Nunca me quiseram no grupo Nunca me tiraram Para eu participar do grupo Porque é uma pessoa negra Porque as brancas Que estão Que tem a pele clara Que também são negras Mas que tem a pele clara Porque tem uma ancestralidade negra Elas estão lá incluídas Nesses grupos Nesses grupos de estudos Dentro da sala de aula Então é um desafio muito grande Para que nós professores E professoras Possamos fazer essas intervenções E para que a gente possa Fazer o que a gente tem ouvido Agora ultimamente A questão da educação afro-referenciada Não é algo que a gente vai desprezar O que já tinha da educação eurocêntrica Ou que ninguém fala sobre branco E que o branco é discriminado Não é isso É reconhecer a importância das africanidades Na nossa vida Independente de quem tem a pele clara Ou a pele mais escura Nós vamos ter Esses marcadores das africanidades Presentes na nossa vida Na nossa cultura No nosso dia a dia Nas vivências dos nossos avós Então pode passar por favor Em 2003 Ainda lembrando aqui da Lei 10.000 Foi a primeira vez Que o dia da consciência negra Ele passa a ser obrigatório No calendário escolar E aí depois de 2004 Assim que a lei foi aprovada Em 2004 Foi aprovada também As diretrizes curriculares nacionais Para a educação das relações étnico-raciais E para o ensino da história e cultura Afro-brasileira e africana Essa resolução Ela orienta E ela tem um parecer Ela tem um parecer Que é o parecer número 3 de 2004 Do Conselho Nacional de Educação E esse parecer Ele é um texto importantíssimo Para que a gente possa Estar compreendendo Porque é um texto Que vem trazendo a conceituação Porque Ontem mesmo Eu estava Tendo o privilégio De assistir A professora Odete Semedo Que é uma grande liderança De Guiné-Bissau Uma mulher muito importante E ela disse assim Ela disse Que ela não aceita mais Que os seus orientandos Diga que o povo negro É escravo Ou foi escravo Ela diz não O povo negro Foi escravizado Ele foi forçado A escravidão Não foi porque quis Não foi porque Os nossos ancestrais Quiseram Nossos antepassados Quiseram Viver num trabalho forçado Então Quando a gente Lê Entende esse parecer A gente vai conseguir Compreender melhor Esses termos Que as pessoas falam Nos movimentos Sociais No movimento negro Nas universidades Que trabalham Com essas temáticas Tem os termos Própios Digamos que mais adequados Que é Saindo um pouco Desse racismo linguístico Que está aí presente No dia a dia E principalmente No dia a dia Das instituições Educacionais O parecer Número 3 De 2004 Ele traz princípios Eu coloquei Os três princípios Que é a consciência política Histórica Da diversidade Que vai desencadear Uma série de situações É O fortalecimento Da identidade E de direitos E ações educativas E de combate A racismo E as discriminações É Pode passar por favor Bom É Para que Eu não coloquei Eu coloquei Poucas informações Nesse slide Só para poder Me basear Mas assim Eu falei agora Sobre a lei 10 mil Falei sobre as diretrizes Para a educação Das relações étnico-raciais E o parecer Que são Eles estão ligados Mas nós temos também Um plano de implementação Das diretrizes nacionais Para a educação Das relações étnico-raciais Que foi um plano também construído Por professores Pensadores E pesquisadores Negros E movimentos sociais E governos E esse plano Ele traz Seis eixos Importantes Que a gente também possa Estar vendo Principalmente as secretarias de educação Porque nesse plano nacional Ele vem falando sobre as competências Do Estado As competências Do MEC As competências Dos municípios As competências Da escola E ele traz Seis eixos Fundamentais Que é O fortalecimento Do marco legal A gente precisa conhecer Essas leis Saber do que elas falam E como a gente pode implementá-las Porque não basta só saber o número da lei Precisa que a gente faça algo Que possa contemplar O eixo número 2 São as políticas de formação para gestores e profissionais de educação É muito importante Mas eu acrescento que essas formações Elas também sejam formações específicas Assim como o professor Ícaro acabou de relatar Que a Seduc do Estado do Ceará Ela fez Desenvolveu não só essa Mas outras Mas desenvolveu Formações específicas Sobre a educação racial Educação das relações étnico-raciais Então essa formação É uma formação É primordial Porque nós sabemos Que todos os municípios Eles Já desenvolvem Formações Para que os estudantes Consigam Passar na prova Passar no SPAES Tirar nota boa Deixar a escola verde Mas Isso é muito importante Isso é muito importante Mas quando a criança Ela se sente acolhida Ela se sente pertencente a esse espaço Ela consegue se ver Nas aulas que o professor está ministrando A situação toda muda É diferente daquele contexto de De repetição de palavras Eu encontrei uma grande dificuldade Dificuldade com os meus alunos Porque eles têm na mente Que assistir aula É somente repetir O que está ali Aquela tarefa pronta Eles têm uma dificuldade De pensar sobre determinados assuntos E isso a gente sabe Que é uma colonização do currículo O currículo para ser descolonizado Ele precisa Que exija Que exista uma participação Principalmente de quem está Dentro desta educação No caso os alunos Os professores Os gestores E as famílias O terceiro eixo É políticas de material didático E paradidático Muitas vezes os nossos estudantes Não se reconhecem nos livros didáticos Que vêm produzidos por autores De regiões bem distantes Ou bem diferentes da nossa Inclusive com aspectos Que são desconhecidos por nós Mas eu não estou dizendo com isso Que o estudante Ele não possa conhecer outras coisas Mas eu descobri também Que quando o professor Quer que a aula seja internacional Ele começa pela história Da própria comunidade Pela história de vida Pela história de vida Do aluno e da família Do contexto local Porque tudo está ligado Daqui até a África Tudo está ligado As nossas palavras O nosso jeito de falar Nosso jeito de vestir O nosso jeito de fazer as coisas O nosso jeito de brincar Tudo está interligado Porque a nossa raiz Está em África O eixo 4 O eixo 4 Que é a gestão democrática E mecanismo da participação social Quase todo mundo inseguro Tem medo de participação Mas a participação Porque pensa que o poder É absoluto e individual Não é mais O poder só serve agora Se ele for coletivo Se ele tiver a participação De outras pessoas Então, quanto mais a pessoa Compartilha os seus saberes Mais poderosa ela será Porque não é só mais ela Que está defendendo uma causa São várias outras pessoas O quinto eixo O quinto eixo É avaliação e monitoramento Mas é uma avaliação Que não seja punitiva Uma avaliação Que seja formativa Que a criança compreenda Tudo que estou falando aqui Gente, eu teria exemplos para dar Eu tenho crianças Tenho dois alunos No quinto ano Que não sabem ler E quando eu vou colocar eles Para as crianças Para falar sobre alguma situação Ou para ler um texto Aí os meninos que não sabem ler Eles dizem assim Tia, e quem é que vai me ajudar? Eu disse Nós todos vamos nos ajudar Porque aqui ninguém Sabe mais do que outros Nós sabemos Assuntos diferentes Coisas diferentes Mas todos sabem Então, as crianças Começam a se fortalecer Um pouco mais Porque quando essa criança Já está fora de faixa etária E ela não encontra esse apoio Dentro da escola Pode ter certeza Que ela Logo vai desistir E Infelizmente Eu tenho uma notícia Para dizer Que não é boa É péssima Dizer que Calcai A minha cidade É a cidade do Brasil Os estudantes Estudantes Eles têm Entre 6 e 12 ou 14 anos Os que estão fora de faixa etária Tem até 14 anos E o índice de violência Ele está entre os jovens Praticamente Praticamente crianças De 16 a 22 anos Não pode Às vezes Não passa disso Porque Morre Então É uma situação Muito difícil E se a educação Não fizer algo De verdade Verdadeiramente Tratando as crianças Como devem ser tratadas Acolhendo as famílias Tendo o afeto Tendo o afeto Tendo o compromisso Se isso não acontecer Essa educação bancária Ela não vai resolver O que nós estamos passando Sei que não é só calcaia Mas é triste saber Que nas mídias sociais E nas estatísticas É isso que mostra As condições institucionais Também é muito importante Que é mais um eixo Bom Passando agora Para a lei 12.01519 De 10 de novembro de 2011 Que Depois de todo esse processo Que já foi falado Somente em 2011 O dia da consciência negra E o dia de zumbi dos palmares Ele É considerado Oficial no Brasil Através desta lei federal Zumbi Que ele foi Já foi falado Mas eu vou dizer também Que ele foi Reconhecido Pela luta Contra a escravidão Contra o Todo o processo de Crueldade Que acontecia Na escravidão E ele era Um grande lutador Pela liberdade De culto E de religião Naquele período No período colonial Então O 20 de novembro Ele foi Instituído Justamente Por tudo Que o Rafael Já falou Que foi Todo o movimento Desde a década De 70 Porque O zumbi Ele morreu Foi morto Há muitos anos E teve um período Em que ele Que as pessoas Não falavam muito Mas na década De 70 Esse movimento Já para fazer Uma crítica Ao 13 de maio Ele se aviva novamente Com a presença De várias pessoas Importantes Intelectuais E pessoas Do movimento Negro E conseguiram Que fosse Instituído O dia 20 de novembro Para que a gente Pudesse lembrar Desse momento Histórico No Brasil E que a gente Não esquecesse Esse ícone Tão importante Dessa luta De zumbi dos palmares E para que a gente Também continuasse Essa luta De alguma forma Ou estudando Ou contribuindo De alguma forma Participando De um movimento social Quem é professor Trazendo Uma reflexão Afro-referenciada Para a sua sala De aula Não é isso? Para que a gente Possa continuar A nossa luta E a gente consiga Muito mais Do que a gente Já conseguiu até hoje E na conjuntura Política de hoje Nós temos algo importante Pelo menos manter O que conseguimos conquistar Porque Nessa conjuntura Ninguém quer Que isso aconteça Que essas leis Elas continuem Estando aí É tanto que Para a gente Pesquisar uma lei Dessa hoje No site do governo Você dificilmente Vai achar Elas estão lá escondidas Que é para as pessoas Não verem Para não saber Que elas Ainda estão Vivas Ativas E a lei É a lei É a lei 12.981 de 2014 Uma lei também Muito importante Que é a lei Que institui O hino nacional A negritude Esse hino nacional A negritude Ele passou Ele passou mais de 40 anos Para ser aprovado O professor Eduardo Oliveira Que é o autor da letra Do hino Ele não conseguiu Ver em vida O hino Ser aprovado Como uma lei Para que ele fosse Sempre tocado Nos momentos de homenagem Ao povo negro Então essa semana Esse mês Eu sei que Todos os dias Precisamos trabalhar Com essas questões Afro-referenciadas Na escola Mas o mês de novembro É um mês Marcado Pelo dia da consciência negra E que o hino Que o hino nacional A negritude Ele possa estar vibrando Dentro das comunidades quilombolas Dentro das comunidades De terreiro Em todos os espaços possíveis Para fortalecer Cada vez mais O povo negro Pode passar, por favor Antes de falar Sobre essa questão Eu gostaria de dizer algo Que eu não coloquei no slide Mas dizer que Em 2018 Em 2015 A ONU A aprovou um acordo Internacional Para a década A década Internacional Dos afrodescendentes Essa década Ela acontece De 2015 Vai até 2024 Onde Tem como objetivo Geral A proteção E a conscientização De todos os direitos humanos E a liberdade E liberdades fundamentais Da população Afrodescendente Conforme Reconhecido Na declaração Universal Dos direitos humanos E essa Década Do afrodescendente Também tem um plano Tem um plano De ação E esse plano De ação Ele trabalha Três pontos principais O reconhecimento Que é O direito A igualdade A não discriminação A educação A igualdade E conscientização O levantamento De informações A participação E inclusão O segundo ponto Que ele trabalha É A justiça A justiça Que é O acesso A justiça E as medidas especiais E o terceiro ponto Que a década Do afrodescendente Trabalha É a questão Do desenvolvimento Como direito Ao desenvolvimento E medidas Contra A pobreza A educação A falta de moradia A falta de saúde E etc Então eu gostaria De ter Colocado isso aqui Para que A gente viesse A lembrar Que os municípios Precisam também Estar atentos Porque Muitas vezes A gente A gente Recebe Notificações De órgãos Fiscalizadores Como o Ministério Público Por exemplo E aí a gente Tem deixado De fazer isso Tudo isso Porque Fica em segundo plano Mas nós Só podemos Conseguir implementar Educação Para as relações Étnico-raciais Quando a gente Colocar de igual Para igual Porque até hoje Eu só tenho visto Educação racial Como um restinho Da educação Não como A LDB Que a gente falou Desde o início Que a educação racial Ela é A LDB também Porque a Lei 10.000 está lá Alterando A Lei 93 e 94 Eu trago aqui Para apresentar também Não apresentar Mas só citar Educação para as relações étnico-raciais Apostando na participação Da comunidade escolar Esse é um material Que me serviu de base Para muitas atividades Que eu consegui desenvolver Aqui no município de Calcaia Eu apresento para vocês aqui O guia metodológico Que não como uma castilha Para ser seguida Mas um material Para nos orientar Esse material Ele nos orientou E nós conseguimos Em Calcaia Fazer Elaborar Uma proposta De formação continuada Para Professores E gestores Comunidades Quilombolas Em 2016 Com a parceria Do Instituto Federal Daqui a pouco eu falo Sobre ele E O instrumental De avaliação Da qualidade Da educação racial Esse instrumental Ele avalia A escola Autoavalia Eu acho muito importante Dizer isso Porque quando fala Em avaliação A gente pensa logo Na nota que vão nos dar Mas nós não precisamos Ter medo disso Porque essa autoavaliação Ela faz com que a gente Reflita Como estamos tratando A educação racial Na nossa escola Então ela autoavalia Sete dimensões A dimensão Da atitude Relacionamento A dimensão Do currículo E proposta Político-pedagógica A dimensão De recursos Didáticos Pedagógicos A dimensão Acesso Permanência E sucesso Na escola A dimensão Então a atuação Dos profissionais De educação A próxima dimensão É a gestão A gestão Democrática E a última dimensão Que é a número sete Para além da escola Então avalia a dimensão Da comunidade É muito importante Esse material Porque ele Nos orienta De como Não como Uma receita Mas como a gente pode Seguir os nossos passos Serve de inspiração Para a gente Pode passar Por favor Aqui só mostrando para vocês um pouquinho da experiência de Calcaia Pouca coisa A gente está mostrando aqui que em 2013 Começou o trabalho sobre as africanidades em Calcaia em 2013 Porque Calcaia é um município O município do Ceará com o maior número de comunidades quilombolas certificadas Nós temos nove comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares E essas comunidades E essas comunidades Elas começam a desenvolver mais ainda seus trabalhos e participar de momentos coletivos entre comunidades E quando chega 2013 a gente consegue fazer uma formação, uma especialização em formação de professores de quilombo pela UFC que foi com a professora Sandra Petit Esse curso aconteceu em um período de dois anos no quilombo de Bom Sucesso e Minador no município de Novo Oriente E contou com a participação de, se não me engano, uns seis municípios que participaram dessa formação Os professores concursados que participaram E esses professores começaram a desenvolver trabalhos dentro dos seus municípios Aqui em Calcaia gerou o livro Africanidades Calcaienses Que foi o livro da compilação dos artigos Todos os artigos que falaram sobre pesquisas de quilombolas em Calcaia naquela época E o meu artigo é sobre o ser negro na minha comunidade na Serra do Juá Porque nós estávamos ainda no despertar da nossa identidade negra, da nossa identidade quilombola Então nós iniciamos esse trabalho O professor Rafael tem acompanhado o nosso trabalho durante muito tempo E ele sabe que nós desenvolvemos na Serra do Juá Muitos trabalhos junto com a professora Sandra Petit E com influências da sociopoética, com a pretagogia Que é um referencial teórico metodológico Da professora Sandra Petit e também da professora Geronilde Costa E ao lado eu também coloquei a professora Andrea Scioli Uma professora, na verdade ela é psicóloga do Instituto Federal Campus Calcaia Mas essas parcerias sempre são muito importantes A Andrea, eu fico chamando ela de professora A Andrea, que é a psicóloga, ela formou uma parceria conosco E nós conseguimos elaborar e executar esse curso Guardiões da Memória Quilombola de Calcaia Que foi certificado pelo Instituto Federal de Calcaia Pode passar, por favor Mais uma conquista de Calcaia foi sobre o projeto Conhecendo Nossa História da África ao Brasil Um projeto através da parceria com a Fundação Cultural Palmares Ele aconteceu de 2017 a 2018 Com certificado de 120 horas para mais de 100 professores do município Dentre os professores de história, também outros professores quilombolas Que puderam participar dessa formação específica Existiu muita resistência Porque as formações para o PAIC Eu não sei muito sobre essas provas externas Mas essas formações são obrigatórias O professor tem que ter presença Tem um monte de situações, de burocracias E quando era a formação Quando era a formação sobre as africanidades Tinha um professor que era proibido de participar A escola não deixava Porque para eles não era importante E tinha um professor que questionava com o seu diretor E o diretor Tinha um diretor que ligava Ligava para nós na nossa secretaria E dizia que esse professor Ele não vai poder participar Porque a formação dele É a outra formação Que acontece sempre no dia do seu planejamento Então, trabalhar com as africanidades É para quem é resistente A gente precisa ter muita força de vontade Para não desistir da caminhada Mas o bom é que quando a gente começa A gente sempre vai adquirir muitos parceiros Porque os professores que começaram a participar Dos momentos A gente... As pessoas começam a se despertar As suas africanidades Entender os seus marcadores das africanidades E conseguem se apaixonar Conseguem se encontrar É muito importante isso Então, por isso, a gente nunca vai desistir Acredito que o meu slide esteja terminando Acho que já passei até do tempo Por favor, vê se ainda tem Está no tempo, professora Pronto Pois é Então, eu terminei aqui Com esse trecho do hino da negritude Hino nacional à negritude Agradecendo A oportunidade de estar aqui com vocês Agradecendo a atenção dos participantes E agradecendo Todos e todas Como eu já fiz no início Esse agradecimento ao professor Anderson E estou aqui Se puder contribuir de alguma forma Estou aqui à disposição Gratidão Obrigado, professora Muito obrigado Na verdade Eu peço obrigado a todos Por participar Dessa palestra Que até então A gente Fica Anestesiado Com tanta informação Com tanta coisa boa A gente teve Agora à tarde E assim Poder repensar Também na prática pedagógica Não preciso me conscientizar Preciso respeitar Principalmente por conta da ideia De que muitas das vezes Nós Quando chega o dia da consciência negra Parece que a gente só pega mesmo Só o dia Só porque é um dia importante Mas porque não realmente Levar para o calendário escolar E conscientizar realmente Durante todo o ano Porque tudo isso Isso é mais do que uma exaltação A cultura social A uma cultura matriz Que está enraizada ao Brasil Então a gente tem toda essa questão De poder estudar um pouco mais Incluir um pouco mais os nossos alunos Não só na história Na geografia Ou em qualquer outro componente curricular Mas ambos Podendo fazer Podendo realmente ser Realmente interdisciplinar Essa semana Nós tivemos Várias atividades Interdisciplinar Começando na terça-feira No dia 16 Chegando até hoje Dia 19 Onde todos os nossos professores Do ensino fundamental 1 E fundamental 2 Puderam realmente experimentar Ideias Conceitos Voltados Para o dia da consciência negra Para uma forma De a gente poder Conscientizar Os nossos alunos Um pouco mais sobre a cultura Um pouco mais sobre a produção textual Um pouco mais sobre Produção de texto E pudéssemos realmente Poder trabalhar Todo o conteúdo em si Voltado para toda essa questão Realmente de ensino e aprendizagem Então realmente Teve uma grande importância Nessa semana E em agradecimento Realmente Pela participação de vocês Eu gostaria de agradecer também Em nome do Nosso secretário de educação O professor Maio Tonocrato Que É Ele teve na verdade Algumas coisas Para serem resolvidas Agora na parte da tarde Não teve como realmente Participar da formação Né? Mas em agradecimento A secretaria de educação Em agradecimento Ao secretário Por estar realmente Realmente Conosco também Acompanhou um pouco Da formação Né? Um pouco agora aqui Na tarde nos grupos Né? Mas não pode estar conosco Mas realmente Uma forma muito Muito legal Né? E assim Eu gostaria de abrir Na verdade A palestra Né? Para alguns dos colegas Alguns dos amigos Né? Os professores Para que quiserem Na verdade Fazer alguma pergunta Ou tirar alguma dúvida Né? Com a palestra Né? Eu tive uma pergunta Aqui agora há pouco De um professor Acabei até É Acho que o professor Deixa eu olhar aqui O professor queria tirar Na verdade uma dúvida Né? Uma pergunta que ele fez A professora Cláudia Deixa eu ver se eu consigo A pergunta dele aqui Pelo chat Ah tá aqui É o professor Cláudio Peixoto Ele perguntou Para Cláudia Quilombola Como podemos atuar Diante da diversidade Dentro da escola As religiões Na matriz africana Né? O país sendo laico Acho que ele perguntou Mais assim né? Como podemos atuar Diante da diversidade Dentro da escola Para a professora Cláudia Já pode responder? Pode sim Bom então assim Respondendo aqui A pergunta do professor E já agradecendo A pergunta Dizer que assim O estado é laico E a gente Sabe que Na maioria das escolas As pessoas Começam sempre Com o Pai Nosso Ou com uma oração De acordo com a religião Ou do diretor Ou então De determinados professores Mas eu penso Que Trabalhar a questão da religião Eu até Eu nem queria ser professor Professor de religião Porque eu acho que o professor De religião Ele tem que ter uma certa sensibilidade Para que ele fale De forma cultural Sobre as religiões Sobre os aspectos Dessas religiões Como forma de conhecimento O que a gente não pode fazer Na escola É um ritual Por exemplo Seja qual for a religião Para induzir Induzir Por exemplo Que o aluno Participe Ou para constranger Aquele aluno Que não Se sente à vontade Por exemplo Quando a gente Vai apresentar A questão dos orixás A gente tem que ter Uma forma Muito sensível Porque Gera-se um preconceito Muito grande Em torno dos orixás Eu não me sinto Preparada Para falar sobre isso Porque eu não sou da religião De matriz Eu sou da religião De matriz africana Mas eu não sou do candomblé E nem da umbanda Propriamente dito Mas Não me sinto A vontade Para Para Por exemplo Dar uma aula Sobre os orixás Porque eu não saberia Usar os termos Eu não saberia As informações necessárias Para que Essa criança Possa Ouvir Entender E talvez Até participar De algum momento Sem se sentir Ofendido Na sua crença Porque A gente Precisa saber Que como A gente não quer Que ninguém ponha Uma religião Para a gente A gente também não pode Impor essa religião Então na escola É um lugar De construir conhecimentos E não de Impor a religião Então eu Eu penso Que o que eu tenho Pelo menos O que eu tenho visto Por aqui é isso É que se a pessoa Trata de uma certa religião Ou tem preconceito Com outra religião Eu fui gestora De uma escola E eu trabalhei Com uma professora evangélica E eu sempre tinha muito cuidado Com isso E eu perguntava assim Para ela Eu disse Você pode Trabalhar comigo A gente pode fazer esse projeto De africanidade Que trata sobre os orixás Que trata sobre certas questões Sobre ícones do movimento negro E aí ela sempre dizia Com certeza Porque a gente aqui Está fazendo De uma forma pedagógica E não De um ritual religioso Porque isso cabe A cada família Não a nós da escola Esse é o meu ponto de vista E quando se trata Dessa questão de religião Ela gera vários conflitos E vários pontos de vista diferentes Eu respeito o ponto de vista das pessoas Mas eu estou dando o meu ponto de vista De acordo com a minha experiência Quando eu fui gestora da escola Então a gente tinha na época Que a comunidade que eu morava Ela era Tem Nossa Senhora de Fátima Como a padroeira E aí depois Um certo movimento na escola Foi criado Uma gruta Num oco de uma árvore Que estava já velha Aí a gente As pessoas da comunidade Começavam a fazer a devoção A Nossa Senhora de Fátima E teve um dia Que assim A gente não poderia expulsar A imagem da Nossa Senhora de Fátima De lá Mas a gente reunia a comunidade E falou com as pessoas Que eram católicas E perguntou O que poderia acontecer E eles disseram A gente vai levar A Nossa Senhora de Fátima Para a casa de uma família E em um outro período Ou de ano em ano A gente faz lá O ritual religioso Que é de costume Da comunidade E passa para outra família E assim a comunidade Tomou de conta Da imagem E não gerou Nenhum problema E a gente também Passou a não fazer Mais esses tipos De orações Dentro da escola Para iniciar as aulas Porque para falar de Deus A gente pode falar Principalmente do respeito Ao próximo Que a gente Se a gente Respeita o próximo Se a gente Tem o nosso corpo Como um templo sagrado De Deus A gente busca Ser uma pessoa melhor Então a cada dia A gente A gente está sendo Está pregando o amor Está pregando as religiões Porque fazer o bem É algo que a gente precisa Estar trabalhando com as crianças Porque a gente vê também muito A devastação do meio ambiente Então será que Toda essa destruição Da natureza É um amor a Deus? A gente Trabalha mais Dessa forma Dessa forma Pessoal Se alguém tiver mais Alguma pergunta no chat Vocês podem ficar à vontade Está certo? Aqui a Aniloísa Maia Devemos nos conscientizar A necessidade de ultrapassar Os particularismos Étnicos Se quer atingir O pleno Desabrochar A personalidade De cada um Enquanto homem O Abel Parabéns pelo evento É importante repensar As nossas intervenções Intervenções na prática De sala de aula Realmente É muito complicado Você Realmente Incitar Um conteúdo Religioso Principalmente Porque você tem que ter Um certo cuidado Principalmente Com a questão da prática Pedagógica Porque o objetivo Realmente Mostrar Essa questão Não é trabalhar A religião Mexer na religião Do outro É trabalhar A base histórica São conteúdos Voltados Para aquela religiosidade E que pode Incitar O aluno Realmente A buscar Um conceito Mais amplo Daquilo que ele possa Reconhecer Naquele lugar Naquele momento Então assim Às vezes É muito complicado Quando a gente Trabalha realmente Esse ensino Religioso Por essas questões Justamente porque A base da atividade Pedagógica Tem que ser realmente Referenciada Vista Para que Para que Não tenha Aquela ideia de que A gente está mexendo Com a religião Do outro Como a gente Já percebeu Em muitos lugares Reportagens A gente percebe Que Por exemplo Eu já vi uma reportagem Que uma mãe Não pode fazer o trabalho Na verdade de uma criança Por exemplo Porque Não achava interessante Pesquisar sobre A questão da cultura Ou a religiosidade Africana Porque Se achava Achava na ideia De que estava realmente Mexendo com a sua religiosidade E não Quando a atividade Pedagógica Ela realmente é trabalhada A menção É poder realmente Propor O aprendizado Para aquele aluno Para a reconstrução E o repensar dele No processo de aprendizagem Até para que ele possa Na verdade Conscientizar E se apropriar Do conhecimento Para poder interagir E reaprender novamente Até então Foi muitas das vezes Isso que Durante a semana inteira Do dia 16 Ao dia 19 Hoje A Secretaria de Educação Juntamente com Cada escola Em sua particularidade Isso Trabalhando Os projetos Da consciência negra E podendo realmente Desabrochar Conteúdos incríveis Voltados para a arte Voltados para a produção De texto Para a leitura Releitura Até mesmo Da conscientização Realmente Ao dia de amanhã Se alguém Não tiver mais Nenhuma pergunta Fiquem à vontade Viu pessoal Aqui está dizendo Então Antônio Braga Acredito que nesse conceito Trabalhar valores Fica mais possível Pois não envolverá Religiões É isso Também Pessoal Desde já Eu realmente peço Muito obrigado Obrigado Para a participação Para os professores E aí E aí O link Que podem E podem imprimir Você Mas também Oi Eu vou falar assim Da história da agricultura africana e afro-brasileira Essa é uma situação Dada Para que a gente Não tenha nenhum tipo De receio Sobre Será que eu posso Abordar As expressões Culturais Será que eu posso falar De africanidade Será que eu posso Isso não é mais Um debate Que a gente É Deveria estar Em nível De De colegas De profissão Poderíamos Já estar Em uma outra etapa Eu compreendo Que estamos Em uma conjuntura Nacional Que não favorece Mas é necessário Ser resistente Nesse sentido Corajoso E essa coragem Ela vem embasada Legitimamente Legalmente Trabalhar Com essas temáticas Em sala de aula Problematizar A história Né Do Brasil A partir Né Do seu recorte racial É uma situação Que a gente Precisa ter em mente Todos nós Professores E professoras Que é uma situação Que precisamos fazer E que devemos fazer Né E óbvio Que não vamos realizar isso Por um dever Né Porque Não são as imposições Que nos colocam Como agentes Como educadores Que impactam Na vida concreta Dos estudantes É muito um engajamento E uma E um despertar E por isso Os processos formativos Né Que vem nesse sentido Então É mais para dizer Que de certo modo Pelo que eu consigo Pelo que eu consigo observar Né Nesse pouco tempo Que acompanho Desde 2016 As iniciativas docentes Né As práticas De reagência De sala de aula Nessa temática A gente A prática De isso contínua Ela fortalece Ela engrandece E ela acaba Agregando muito mais Outros colegas De profissão De diferentes áreas Do conhecimento Né Ou de componentes curriculares O que eu estou querendo dizer É que Nós temos Uma série De Intervenções Digamos assim De ações De práticas Educativas Né Ou de práticas Docentes Desenvolvidas Em sala de aula Duradouras Né Curtinas Ao longo do ano Por iniciativa Do docente Que compreende A pertinência E a necessidade De tudo isso Né Então Era mais para Finalizar Com as considerações De que Cada vez que você Professor Professora Desenvolve Uma atividade Né Pautando A luta Do povo negro A cultura A africana Afro-brasileira A história Do movimento negro As questões identitárias De categorias De grupos étnicos Cada vez que a gente Realiza isso A gente está fazendo O certo A gente está fazendo O que deve ser feito A gente está agindo Da maneira mais Interessante possível Na promoção Da igualdade racial Então Para a gente não ter Assim uma dúvida Ter a necessidade De consultar alguém É Seja o seu superior imediato Ou seja alguém Que venha A se A se opor A aquela atitude Na realidade Você está agindo Da maneira Como deve ser feito E agir desse modo Contribui para um maior Engajamento de outras pessoas E por fim Assim uma notícia boa É que hoje Exatamente Há uns Pouquinhos minutos atrás A CEDUC Ela lançou Um e-book Que brevemente Será uma forma física Com 43 relatos De experiência De professores Da rede estadual Que desenvolvem Continuamente Ações de combate Ao racismo A discriminação racial E de promoção do orgulho Étnico racial Nas escolas São professores que atuam A partir de diferentes linguagens Utilizam teatro Utilizam audiovisual Literatura Professores que utilizam A matemática Trabalhando com estatísticas Que tem um trabalho Consistente Nessa Nessa temática E que Nós achamos Por bem Publicar isso Com o ISBN Registrado na Biblioteca Nacional Valorizando Portanto O professor Hoje mesmo No site da Secretaria da Educação Há pouco tempo Foi lançado Esse e-book Que possui 43 relatos De experiência E alguns ensaios Acerca dessa temática A gente Enfim Está disponibilizado É público A partir do site São experiências E relatos Geniais Assim como Foram apresentados aqui E que eu tenho certeza Que também existem Entre os professores Da rede municipal Aqui De Clayuba E tal Então é mais Para dizer que É uma notícia boa A gente disponibiliza E o Anderson E a gente Quer atuar Porque eu lembro Que a Cláudia falou De um dos eixos É a produção de material didático Né? Desse plano nacional E tal Então a ideia É que a gente consiga Cláudia Em todos esses eixos A gente consiga dar conta Né? A gente consiga Agir de uma maneira Significativa Né? Não é só dizer Que a gente utiliza Que nós sabemos Que o livro didático Ele tem uma história Né? De uma versão Depreciativa Da história Das populações negras E por isso que a gente Tem investido também Na produção de material De apoio didático Esse book Vem nesse sentido É a questão do currículo Eu queria só contribuir Com essa fala Ela é fundamental Nós sabemos que o currículo É poder, né? E nesse sentido Quanto mais a gente dialogar Essa temática Com as abordagens Do currículo Nas escolas Provavelmente A gente consiga avançar Então Era mais isso De considerações finais E também agradecer Ao convite Da Secretaria Municipal A disponibilidade E a disposição Do secretário Do município Como Anderson destacou A do próprio Anderson, né? Que está aqui Comprometido Que fez todo esse projeto Que eu sei Que hoje É um dos momentos, né? De algo mais Que vocês estão desenvolvendo aí Juntos aos professores Pelo que eu percebi Aqui no chat Estou acompanhando No YouTube, né? Percebo também Todo esse entusiasmo Acho que essa palavra É interessante Como regente De sala de aula Professor, formador Que lida com o ensino Ciente Da sua responsabilidade Pedagógica Que a gente consiga Cada vez mais Ter mais professores Cientes Da sua responsabilidade Pedagógica Uma luta Antirracista Por uma sociedade Que promova Justiça racial Obrigado Rafael, tem uma pergunta Para você Vem aqui De um dos nossos professores Tá? Professor Rafael Como você percebe A questão curricular escolar Vai à pauta da lei 10.639 Tá bom Obrigado pela pergunta Quem foi que fez mesmo Foi um dos nossos professores Que estava no chat E aí acabou Passando despercebida a pergunta Tá bom Nós estamos aqui com Dois especialistas Na gestão A professora Cláudia E o professor Ícaro Que trabalha Claudinha Muito tempo Lá na secretaria Municipal de Tautaia Ícaro Aqui agora no estado Eu também Tenho acompanhado Os trabalhos Das secretarias Das coordenadorias Também A lei É uma lei Já antiga A lei 10.000 Já com mais de 15 anos De estrada E a gente tem Uma grande dificuldade Ainda De implementar 100% A lei Mas também Por outro lado A gente percebe Nos congressos Nos eventos Com memórias de Baobá Que eu citei há pouco tempo Na minha apresentação Que muitos profissionais Têm desempenhado Têm se esforçado Para colocar em prática A lei 10.639 A gente pensa Que uma lei de 15 anos Ela é uma lei já antiga Como eu tinha citado Mas ela é uma lei Que recente Se você por exemplo For levar em consideração A constituição brasileira Que é de 89 Nós ainda temos Muita fragilidade De colocar em prática A constituição Que é bem mais antiga Do que a lei 10.000 Que de 2003 Então a gente precisa avançar muito Ainda Precisamos também Estar fiscalizando Precisamos muito também Que os gestores Se comprometam também Com essa pauta Então a lei 10.000 Ela Como eu já disse Ela pode melhorar Ela já tem Ela já tem apresentado Os resultados E bons resultados Bons resultados Em muitos municípios Em muitos estados Mas a gente precisa De um trabalho mais amplo Mais amplo Isso requer mais mão de obra Mais pessoas dedicadas Mais compromisso Porque a nossa população Como eu já disse Ela passa de 60% Então nós precisamos Combater esse racismo Precisamos falar Do nosso povo Precisamos falar Da nossa história E ainda tem muita Muita luta pela frente Para a gente colocar Em questão Essas Colocar em práticas Essas leis Esses 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 projetos Essas Próximo ano Por exemplo É um ano que a gente vai Discutir bastante A questão de lei de cotas Que a gente sabe Muito bem a importância E é um ano Que está vencendo A lei de cotas Se vamos manter Se não vamos Então vai ser um ano Porque a gente vai discutir muito isso Então a gente Nós que somos militantes Nós que somos movimentos Nós que somos gestores Professores Temos esse compromisso De estar atentos A prática Eu espero ter respondido A pergunta do colega Mas o compromisso É de todos nós Não é só da gestão Não é só dos professores É de cada um de nós Professores Pais Alunos Também de cobrar Que se tenha isso Na escola Tá bom? Então nós Como eu estou falando Para professores Então eu quero dizer Que o compromisso Não é só da gestão É de todos nós Falar de religião Por exemplo Não é pregar a religião Não é querer converter as pessoas Mas basta estudar Basta estudar Para poder falar Sobre o assunto É claro A gente não precisa fazer Um xerê ali A gente precisa fazer Um ritual Mas a gente também Precisa perder o medo E precisa se comprometer Também Em pesquisar Em estudar Sobre o assunto Para a gente poder Colocar em prática Na nossa sala de aula Teve uma outra pergunta Professor Que ele perguntou assim Em relação ao suicídio Dandara Não seria uma alegação Para diminuir Ou invisibilizar A figura da mulher negra Irresistente aos domínios coloniais Que é uma pergunta feita Pelo professor Cláudio Tá certo Eu não Em relação a Dandara Em relação a outros personagens Também Assim A gente precisa Eu não sei Essa fonte que eu peguei Não é uma fonte fidedigna Porque existem poucos relatos Sobre realmente O que aconteceu de verdade Com Dandara Né Então Nós sabemos que ela teve Alguns filhos também Três filhos Se eu não me engano É aquela imagem Que eu tenho ali De Dandara É uma foto Do senso comum Não é uma foto real Porque faz muito tempo Né Mas acredito que Essa foto A gente precisa também Da visibilidade Da mulher Né Da visibilidade A nossas guerreiras A nossas heroínas Muitas vezes São São Invisibilizadas Né Então acredito que não Acredito que é uma forma Assim de De ressaltar De valorizar A presença da mulher Na história E na história afro-brasileira Eu espero ter respondido amigo Respondeu sim Em agradecimento realmente Né Por vocês né Eu queria até saber Depois se O e-book Ele está disponível Já Depois No site da Seduc É isso que você falou? Sim Eu estou procurando ele aqui Ele já está no site Eu coloquei o link No seu WhatsApp Aí Com o link Vai direto lá na publicação Eu tenho uma pergunta Rafael é da rede estadual Rafael é professor da rede estadual Não né? Não Tudo bom Icaro Não Eu não estou na rede estadual Eu estou no estado Mas estou como sócio-educador Né? Eu trabalho Estou como sócio-educador Para poder concluir Tá certo? Claudinha Eu gostaria de Gostaria de fazer as considerações finais É Porque As perguntas Elas nos instigam a pensar um pouco mais né? Então assim É Como a gente apresentou hoje Uma demanda muito grande De informações Sobre leis E muitas leis E muitas questões E a gente não se deteve A uma única Explicação Para deixar um pouco mais Detalhado né? Cada situação Acho que esse ponto Eu penso que deixou um pouco a desejar É Porque a gente quis mostrar Muita coisa Pelo menos no meu caso né? Porque eu apresentei várias leis E para a gente fazer uma conversa Sobre As diretrizes da educação Para as relações étnico-raciais Seria É um tempo curto Só para uma Então assim A gente só pincelou algumas coisas Mas eu queria deixar Aqui com uma consideração final O seguinte Que para que essa educação racial Ela Ela seja implementada de fato Seja efetivada A gente precisa entender que É necessário que tenha Um conjunto de ações pedagógicas né? Além dos planos que já nos orientam E das diretrizes E dos pareceres né? Que vão nos orientar Que vão É Fomentar Esse nosso Essa nossa busca Por esse conhecimento Então nós Precisamos Começar Precisamos começar A dialogar Cada escola Que desenvolve o seu diálogo É muito importante O diálogo entre os gestores E os seus professores Eu sou professora Estou em sala de aula E eu sei o quanto faz falta Um professor Um diretor Um gestor Um coordenador Que dialogue Que queira escutar As intervenções dos seus professores Que queira pensar junto com os professores Então É Dentro desse conjunto de ações pedagógicas Que eu estou falando aqui Eu digo que A reformulação do projeto político pedagógico da escola É um ponto muito importante Porque A gente Tem dito lá Que tipo de Cidadão A gente quer ajudar a construir Mas a gente precisa realmente dialogar Sobre esses conceitos Que nós estamos colocando No documento Que é tão importante Para a escola Para o funcionamento da escola A formação específica Para professores e gestores Eu sempre defendi Que na formação de professores Os coordenadores pedagógicos Também precisam participar Para que eles possam alinhar esses diálogos A produção do material didático Como já foi falado Um trabalho que pode ser feito Inclusive com os estudantes da escola Produzindo algo simples Mas que tem uma grande relevância Dentro do seu contexto histórico e social E principalmente A reformulação da proposta curricular Que essa ela leva um pouco mais de Talvez de tempo Porque É preciso descolonizar o currículo Mas esse currículo Ele não pode ser descolonizado Descolonizado Sem antes nós Participantes Profissionais Descolonizarmos As nossas mentes Porque Não é errado A gente Pensar Como estamos pensando Porque nós Fomos educados Em uma Na sociedade brasileira Que é Tão racista Tão machista Tão sexista E etc Então É um processo Interno nosso Inclusive doloroso Porque ele é Um processo revolucionário Como dizia o inesquecível Manuel Casqueiro Para descolonizar Nossa mente A gente sofre Um processo Dolorido De deixar Aquelas nossas verdades Tão concretas E a gente também Abrir a nossa mente Para outra visão Para outros olhares Assim como a gente pode fazer Em relação às religiões Porque o preconceito Ele é O conceito formado De algo Que a gente Não conhece Então Como é que a gente Pode falar De um determinado assunto Sem a gente Dominar essa questão Por isso Acho que Esses Esses Aspectos E outros aspectos Eles farão Eles acontecerão De uma forma gradual E farão Com que a gente Tire as nossas próprias dúvidas Porque a gente Vai se encontrar E a gente vai A gente vai Encontrar as nossas Próprias Respostas Só dizendo aqui Muita gratidão Ao convite Do professor Anderson Gratidão Por encontrar Dois Professores Queridos Professor Rafael E o professor Ícaro E parabenizar A Secretaria De Educação de Guaiúba Por essa iniciativa Espero ter Conseguido Contribuir De alguma forma Com alguma reflexão E estarei sempre À disposição Com muito carinho Com muita honra Muito obrigado Pela oportunidade É sempre uma honra Gratidão Eu é que agradeço Tá gente Pela participação De vocês Porque foi incrível Incrível a participação De todos Muito conhecimento Muita coisa boa A gente absorveu Hoje Agora à tarde Realmente Eu só queria Só lembrar os professores Que abaixo Aqui do link Tá certo? De descrição Da nossa palestra Tem Um link Que na verdade Vai até O certificado De participação Tá certo? E aí esse certificado De participação Você mesmo pode imprimir Você mesmo pode fazer Essa impressão Em casa E assinar Já tá realmente Com as assinaturas Já do secretário De educação Professor Maio Tonocrata E da nossa coordenadora Tá certo? A Gugu A Aurineide Tá certo? Então assim Qualquer coisa Vocês podem Vocês mesmo Tá certo? Imprimir o certificado E já colocar o nome Tá bom? E é isso pessoal Muito obrigado 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 Rafael Obrigado Claudinha Pela participação É isso gente É isso gente